Fala rapaziada, canal Caos e tudo mais, beleza? Ó, estamos aqui na frente do Shopping D, a gente gravou o encontro de carro Aí o cara que veio da Bahia, dá um trampo e o que ele fez? Fez um polimento nos faróis Do lado esquerdo, ó do lado direito você pode ver que já tá Já tá tirando todo aquele amarelado do farol Eduardo, fazendo um trampo digno aí, dá um oi aí pra câmera de oi Show Pior que o Marcelo já fez e aí não conseguiu Não, deu certo sim, só que depois de um tempo volta, não tem jeito Já? Mas aí ficou um tempo bom, depois o sol Volta, não tem jeito A parte da base d'água, entendeu? Se você todo mês passar um pouquinho, nunca vai amarelar Aham E aí fica no sol, né? O sol que vai deixando amarelo, umidade, tempo Só assim Só achei que o barro tá acontecendo O barro desligou, o cancócio, o barro desligou Aí o barro tornou a ligada em outro E o barro tornou a ligada em outro Vou voltar e eu tornou o meu zumbi Tá vendo, pessoal? Brasileiro sempre dá um jeito, né? Trabalhando honestamente aí Bom, é isso aí, um videozinho mais curtinho Só pra mostrar o... O trampo honesto aqui Vamos pra onde agora, Joey? Mercado Car Foi? 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 Mercado Car Tá bom, o valor já melhorou Demorou Vamos pagar ele Mas eu tenho muito dinheiro Cadê quanto você tem? Deixa eu terminar o trampo É o Tassud, né? É É o Tassud, né, Marcelo? Tem que dar uma lavada nele É porque o carro é branco Não, eu não passei Eu passei... Só passei lixa com pasta de dente Com pasta de dente, trouxa Você nunca fez isso? Nossa, o Joel da Risada nem sabe de nada É No embaixo, você pode jogar um quilo de terra aí E deixar o microfone ligado Você aprendeu isso aí aonde? Só que o Tassud, amigo Só não tem ninguém Aham É porque tem essa coisa na sua prisão Não pode mais nem sentir o que Não pode mais sentir o que Não pode 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 sentir o que É porque Nossa, ela não chuta É, mas É, mas É É É É O pessoal tem muito preconceito, né, mano? Ah, é? Ah, já tá bom Mas o farol é original Faz seis anos que esse carro tá vivo aí Tá aqui, amigo Olha, quantas vezes amarelar aqui Seria Agora sim Tem gente que gosta de bater o verniz Dura mais tempo Agora, pra ver, quando amarelar, tá dando foto Aham Você não consegue matar aquele nível Ah, é Tirou o verniz, já era, né? É Mas já mais Amarelar, já era Demorou, Eduardo É isso aí Certo, rapaziada? Um videozinho mais curto aí Pra mostrar o trampo honesto Do cara aqui E Vamos dar uma valorizada aqui E dar uma grana pra ele Que ele tá dando um trampo honesto Cadê? Pega o dinheiro aí, Marcelo Se inscreve no canal Tira a mão do escorpião Tira o escorpião do povo Dá uma curtida Compartilha Por enquanto a gente não tem muito dinheiro, né, mano? E é nóis Valeu